Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, tá pra nascer, eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, o não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar cê me dói Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar cê me dói Tem que respeitar o melhor repertório do Brasil E vem de batidão com o Bruninho Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, tá pra nascer, eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, o não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar cê me dói Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar cê me dói Vem com o Bruninho, vem papai E pode arrumar as malas, vive e mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente ir no lugar de sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor pra gente cuidar E vem neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Respeito o melhor repertório do Brasil E pode arrumar as malas, vive e mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente ir no lugar de sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor pra gente cuidar E vem neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém Ô bebê, vem pro colo de Bruninho, vem É o Claritz e Bruninho, pô É, faz tempo que a gente não se pega Eu tava em casa, bateu falta de você E até relir nossas conversas E se você topar, eu topo Sei que vai gostar, aposto A blusa do meu beijo, se aproveita do meu colo Vem, mas vem correndo, venha logo Vem cá, neném, que hoje eu vou te pegar Vem fazer love gostoso, malícia com carinho Deita aqui do lado de Bruninho Vem cá, neném, que hoje eu vou te pegar Vem fazer love gostoso, malícia com carinho Deita aqui do lado de Bruninho É, faz tempo que a gente não se pega Eu tava em casa, bateu falta de você E até relir nossas conversas E se você topar, eu topo Sei que vai gostar, aposto A blusa do meu beijo, se aproveita do meu colo Vem, mas vem correndo, venha logo Vem cá, neném, que hoje eu vou te pegar Vem fazer love gostoso, malícia com carinho Deita aqui do lado de Bruninho Vem cá, neném, que hoje eu vou te pegar Vem fazer love gostoso, malícia com carinho Deita aqui do lado de Bruninho Vem cá, neném, que hoje eu vou te pegar Vem fazer love gostoso, malícia com carinho Deita aqui do lado de Bruninho Vem cá, neném, que hoje eu vou te pegar Vem fazer love gostoso, malícia com carinho Deita aqui do lado de Bruninho Alô, Mãe, que hoje eu vou te pegar Alô, Mãe, que hoje eu vou te pegar O Brasil vem descendo, papai Respeita o Bruninho Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me espora, meu velho de mão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodagem e viola No vaso espora meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome tuvão, meu laço me espora, meu velho de mão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodagem e viola, no vaso e espora meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, eu acho que não Lá vem ela descendo a rua, unha pintada e saia bem curta Este batom vermelho já manchou meu coração Metade da cidade já passou na sua mão Faz test drive de boca em boca e rouba em coração Coração Oh poizinha Traidorazinha Eu to sofrendo e não é pouco Toda vez que alguém me conta que ta beijando outra boca Oh poizinha Traidorazinha Eu to sofrendo e não é pouco Toda vez que alguém me conta que ta beijando outra boca Oh, boyzinha, traidorazinha Eu tô soprendo e não é pouco Toda vez que alguém me conta que tá beijando outra boca É o clã Ritz, tem que respeitar Lá vem ela descendo a rua Unha pintada e saia bem curta Esse batom vermelho já manchou meu coração Metade da cidade já passou na sua mão Faz test drive de boca em boca e rouba coração Coração Oh, boyzinha, traidorazinha Eu tô soprendo e não é pouco Toda vez que alguém me conta que tá beijando outra boca Oh, boyzinha, traidorazinha Eu tô soprendo e não é pouco Toda vez que alguém me conta que tá beijando outra boca Oh, boyzinha, traidorazinha Eu tô soprendo e não é pouco Toda vez que alguém me conta que tá beijando outra boca Alô, mãe, cor de honra, tal Oh, pirigate Galante a dor e bom de papo fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tem um carro velho e um coração E nos dois meses que diz ela se amarrou E no final da festa pediu a prova de amor Oh, piripiri, piripiri, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Oh, piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Vem! Piripiri, piripiri, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Oh, piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Tem que respeitar o maior repertório do Brasil Vem com o Bruninho, vovó Galante a dor e bom de papo fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tem um carro velho e um coração E nos dois meses que diz ela se amarrou E no final da festa pediu a prova de amor Oh, piripiri, piripiri, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Oh, piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Alô, Michael, Jonathan Alô, meu DJ, Michael, Jonathan Tamo junto e misturado, irmão Vem com o Bruninho, vovó Vai ter que respeitar o melhor repertório do Brasil Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Olha caiu na madrugada Tu viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Tem que respeitar o menino, papai Vem com o Bruninho, vem Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Olha caiu na madrugada Tu viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Olha que tá sentindo falta Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Olha caiu na madrugada Tu viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vem com o Bruninho Vem com o Bruninho Tem que respeitar o menino Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Com seu tênis no pé Ela tem o brilho Que brilha, mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, 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 toda minha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Vem com o Bruninho Ela tem o brilho Ela tem o brilho Que brilha, mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, 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 toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Vem com o Bruninho Pocói Respeita o menino Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase virando Me bate o desespero Empilhando garrafa Faz um tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata E o telefone é o 779-8873-9901 Papai Vem com o Bruninho, vem Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase virando Me bate o desespero Remilhando garrafa Faz um tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô, se mata O número um dos paredões Respeita o menino Não pude evitar Tirou o meu ar Fiquei sem chão Tem que respeitar o menino, pai Joga pra cima Isso é tripe Fiquei sem chão De um pouco mais Fiquei sem chão Fiquei sem chão Fiquei sem chão Flexona, poupa A oção desse pontinho Que cano tá lentinho Vou cadrar de ladinho Flexona, poupa A oção desse pontinho As novinhas da gaiola Tão na onda embrasada O criador da bregadeira Que tô com o grave na quebrada O balão já tá aceso E eu já tô bem crazy Bregadeira do momento Virou foi rave Não pude evitar Tirou o meu ar Fiquei sem chão Vem com o Bruninho, pai Isso é tripe Saldir do Bruninho Que cano tá lentinho O quebra de ladinho Vou flexionar, poupa A oção desse pontinho Que cano tá lentinho O quebra de ladinho Flexiona, poupa A oção desse pontinho Que cano tá lentinho O quebra de ladinho Flexiona, poupa A oção desse pontinho Que cano tá lentinho O quebra de ladinho Flexiona, poupa A oção desse pontinho As novinhas da gaiola Tão na onda embrasada O criador da bregadeira Que tô com o grave na quebrada O balão já tá aceso E eu já tô bem crazy Bregadeira do momento Virou foi rave Alô, Mãe Cô, Jorota Joga pra cima Vamos assim, vai Devagarzinho, pai Tem que respeitar o menino, viu? Vem com o Bruninho, vem! Esse é o melhor repertório do Brasil! Vem com o Bruninho, vem! 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 Eu já tô com o Bruninho